Eu estou encantada, eu me encantei com a doutora Isa. Após, eu vou contar um pouco da minha história, que um pouco antes de conhecê-la, eu tinha passado por momentos muito difíceis. Eu tinha sofrido um acidente, um atropelamento, e fraturei a clavícula, braço, bacia, e foi muito difícil. E daí a minha mãe, eu cuidava da minha mãe, com 90 anos, e ela já estava bem debilitada, mas ela se assustou muito com o meu atropelamento, e ela acabou falecendo. E foi muito difícil, claro que eu sabia que... Eu sentia que a minha mãe já ia, tudo, mas foi difícil a perda, né? E daí comecei a orar, a pedir para Deus para me mandar alguma coisa, porque eu sou farmacêutica e terapeuta floral, e eu queria voltar a trabalhar na minha área, que fiquei bastante tempo afastada, né? E pedindo para Deus me mandar alguma coisa, e olhando, procurando na internet, YouTube, eu vejo mais o YouTube, e encontrei a doutora anunciando, falando sobre fitoterapia, que eu sempre tive o sonho, como farmacêutica, que eu queria continuar fazendo fitoterapia. Só que, na época, não tinha nada, assim, para estudar, né, direto aqui no Brasil. E eu, quando eu conheci, daí eu fui, tive farmácia de manipulação, trabalhei no hospital, trabalhei em outras coisas. E, por fim, eu conheci os florais de bar, através da minha farmácia, né? E me especializei em florais de bar, achei superinteressante, porque trabalha com a parte emocional, na doença, né? Se você trabalha emocionalmente. Mas eu também pensava que tinha que ter uma parte física para tratar, né? A doença que vier do emocional, mas precisava, e a fitoterapia era o meu sonho. E, quando eu ouvi a doutora Isa falando, me encantei. Falei, meu Deus, por isso, Deus ouviu as minhas preces, sabe? Mas eu estava muito assustada, porque eu ainda estava muito bloqueada, achava, eu não vou conseguir fazer, acompanhar, eu não entendo nada de rede social, mas é muita coisa. Mas eu estou indo, né? Estou tirando, porque eu estava muito bloqueada, sabe? Mas eu sinto que eu vou deslanchar mais. Né, doutora? Com certeza. Mas é um método maravilhoso, tem tudo a ver com o que eu sempre busquei, essa parte epigenética maravilhosa, porque é a parte integrativa do... Porque você vê o paciente como um todo, né? Um indivíduo, né? Que você é aquela coisa de a mente, espírito e corpo, com emoção, né? Com a alma junto, né? Então, está tudo junto. E a doença vem de tudo, né? Então, mas ela se manifesta no físico, né? Mas eu achei, assim, que o método da doutora é encantador. Eu acho que tem tudo a ver com Deus, porque a senhora é uma pessoa incrível, que busca muito a Deus. Eu acho maravilhoso começar toda, todo o ensinamento, orando, porque é aí que a gente vem mesmo, que Deus abençoando. E adorei fazer parte dessa equipe, que era uma dessa família maravilhosa, que todos têm mesmo um espírito uníssono, né? Todos pensando em buscar saúde e ajudar as pessoas. E, assim, claro que tem o lado financeiro, né? Que ajuda. Mas é uma consequência. Todo mundo busca, mas é uma busca, assim, que vem da continuidade de um bom trabalho, de ver as pessoas felizes, porque se sentiu bem, bem tratada, né? E sendo, levando saúde, que é isso, eu acho que o lema do farmacêutico é esse, né? Não é levar doença, é levar saúde, né? Então, eu estou muito feliz, muito satisfeita, feliz mesmo, tá? Por tudo. Muito obrigada, doutora. A senhora é incrível. Hoje mesmo estamos, todo mundo comentando sobre o pique, a garra, e é uma coisa incrível. Eu não vou falar assim, mas, doutora, eu acabei de falar com ela, me responde já? Com tantas pessoas, com tantos compromissos, né? Então, a senhora é única, doutora. Encantadora, e estou encantada com todos, viu? Mora no meu coração.